olá tudo bom tudo bom meus queridos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas linux tutoriais para vocês como dizia o outro olá tudo bem o meu xaral paulo henrique morin vamos lá eu às vezes eu me impressiono que tem alguns vídeos que eu achei que já tinha feito uma coisa tão básica mas não tinha feito aí beleza mais um pra gente chegar aos mil aí vamos lá isso foi um comando que aprendi quando comecei a trabalhar com linux trabalhava muito com unix ea gente tinha que logar em servidores servidores né que tinha várias pessoas mexendo net um processos e tal na faculdade e aí eu comecei a usar e aprendi a usar esses dois comandos é muito divertido né divertido não são práticos né mas podem ser até divertido aqui que eu vou mostrar que é o all e o right na verdade a idéia é mandar mensagem para usuários logados no linux tá então o muito simples o ele vai fazer o seguinte ele vai fazer assim um ou você põe aqui a mensagem é você faz assim a mensagem está aqui que ela vai fazer ela vai jogar para todo mundo né ou então você vai fazer o seguinte você vai fazer assim olá olá tudo bem podemos ajudar abraços e isso é um teste vai se não contra o d entendeu aí vai mandar um broadcast do root que é o pts 1 para geral legal né agora se você quisesse mandar para só para um usuário por exemplo a psphbols você faria o seguinte você faria um white phbols pts barra 1 e colocaria assim olá seu usuário você está usando muito meu servidor cara é fora bastado e aí aquele usuário phbls que sou eu ia receber esse e-mail ou então isso aqui pode ser coisa mais assim ó é o servidor será desligado para manutenção de final de ano boas festas pessoal boas festas estamos chegando no final do ano tá então wall e white está bom você gostou da dica dá um joinha se não gostou não custe desse seu comentário se inscreve no canal chama amigos sugere um tema escreve aqui embaixo se você já usou esse comando até amanhã valeu pessoal tchau 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 tchau